Vocês agora são um grude, né, menino? É assim. Não tem como digitar mais, não, pô. Não tem mais, não. Não tem o quê? Não tem como digitar, não. Agora são um só. Claro que sim. Vai morar definitivamente em Recife, com uma amiga, pelo amor de Deus. E aí, Cleiton? Eita, porra. Vai, irmão. Joga a remunsa agora. A mulher tá assistindo. Alô, tia. Quero arrastar lá pra Recife, tia. Só tem que deixar, tá ligado? Isso foi um pedido de casamento. Isso aí foi uma empurra, pode ser menino, age. E aí? Bora, homi? Uou, boy. É o que eu vou. Eu acho que ela já tá morando, né? Só a mulher aqui no salto de saída. Não, tá uma troca, né? A gente vai, passa uma semana lá, vem, passa uma semana aqui. Recombinou assim, ó. Eu vou pra lá, passa uma semana. Final de semana vem pra acompanhar no show. E volta. Depois volta pra lá, tá ligado? Ele fica assim. Cara, nessa semana lá, uma semana é casa. Não, na verdade é uma semana lá. É o final de semana aqui, né? Na realidade, faz tempo que você não volta pra Natal. Não, ou seja, é uma semana lá e um mês aqui. É, é isso aí, é isso aí. É, pô, é isso aí. É um mês aqui. E vocês dormem junto, acordam junto, passam o dia junto, né? É, menino. Todo dia acordar com o bafo dele na minha cara, bicha. É, pô. Não precisa falar disso, não, pô. Mas é porque isso tá no início. Começo de namoro é por isso. Caramba, desculpa, pessoal. Me dizia. Quem é o mais alegreiro dos dois? Puxa, ali, ó. Briga por tudo. Não, eu vi logo, irmão. Assim que chegou, foi assim, ó. Desculpa, vamos pedir desculpa, que é melhor. Eu já vi logo quem é que cede. Quando ela fechar, eu pego um lá embaixo, pego um salgadinho pra... A gente brigou antes de ontem, aí eu tava com raiva dele, eu fiz... Cheguei, não falei nada. Desci do carro e fui dormir. Aí eu deitei assim, aí do nada ele acendeu a luz. Quando é feio, eu olhou pra minha cara assim, tirou as coisas das costas, botou salgadinho, aqueles negócios assim de... Aí ela acedendo. Aí ela batatinha, guaraná, aí eu... A melhor parte, a melhor parte, ela foi assim, olhou pra mim, eu tava aqui, né? Ela olhou pra mim, obrigado. Pegou tudinho. Ela falou, com o que, Vida? Obrigado. E não olhou pra mim, tá ligado. Mas valeu a intenção. Tutorial, velho, ó, preste atenção. Tutorial como treinar sua namorada. Vocês estão aprendendo como adestrar, brigou, chega com comida. A mesma coisa foi quando a gente tava viajando. Quando faz a digestão, meu perdão, né? Então, aí ela no carro, ela tava com a... Não sei por que a gente brigou nesse dia, tá ligado? Aí a gente parou no posto. Aí eu vou comprar um ferreiro rochê, boy. Um chocolate. E ela tava com raiva. Tava com raiva, boy. Mas com raiva foi besteira ou tem motivo? Por que tu dá motivo? Besteira de antigamente, tá ligado? Ah, de antigamente. Olha! Ela tá aqui parada, daqui a pouco ela lembra de alguma coisa. Tá ligado. Então... Mas ele ligava pra ser mais calmo, mais fresco. Ai, pô... Tu é agitação. O caos da relação. Eu vou comprar um chocolate e aí eu fui dela, tá ligado? Aí lá. Tu parou pra comprar chocolate no posto. Tu sabe como me ganhar, né? Eu fiquei lá, olhei pra cara e falei, tu sabe como me ganhar, né? Tu fica me tapeando e tu vem com isso aqui porque tu sabe que eu vou te culpar porque é comida. Ela já abriu um sorriso. Conquestrada pela família, tá vendo? Eu deixei ela feliz, aí compro o McPy lá. Tava com raiva um dia desse e ele me botou dentro de um carro. Aí eu não sei pra onde eu vou, postei até nos stories. Quando eu falei pra mim, eu vou pro shopping, cinema e eu com raiva, olhei assim, eu... Hummm... Tem que ser assim, né, boy? Amigo, mas ela vai dizer que tá com raiva direto. Tu tá fazendo isso agora. Porque será que a gente vive no shopping quase todo santo dia? Só o Mc, só o Mc. Mulher nem sabe me ser mimadas. Ontem ela comeu um macarrão e deixou no prato. Eu quero o Mc, quero o Mc. Chegou em casa e comprou o Mc. Comprei o Mc. Quer um vício, boy, é um vício. Comprei o Mc.